Graciele despreza Zezé em show do Nordeste. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, inclusive eu vou deixar um vídeo, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Graciele criticava tanto que Zilu não viajava com Zezé, que abandonava ele, que deixava ele solto pra arranjar, que ele bem entendesse, ela agora faz a mesma coisa. Ela tira, vai um showzinho, passa uma semana sem ir. Quando é agora que ela diz que Zezé ia trabalhar direto no show do Nordeste, no período de São João, ela, ele viaja só, e ela feliz da vida vai pra Vitória, pra o aniversário das sobrinhas dela e curtir a terra que ela ama. Veja aí o vídeo e deixe o seu comentário. Bom dia, bom dia, meus amores. Com a cara descansada, a gente precisava dormir. E ontem o show acabou mais cedo, se bem que a gente não dormiu tão cedo, né? A gente foi dormir umas... Aqui tem uma hora a menos. Então, acho que a gente foi dormir umas duas horas da manhã. Aí, no nosso horário, né, de Brasília, já era três, né? Mas, enfim. Mas, conseguimos dormir bastante. Já fiz meu devocional. Tô aproveitando aqui pra resolver algumas coisas, alguns pagamentos. E aí, vamos juntar as coisas e ir pra casa. Que o Mo ainda viaja hoje, né, Mo? A gente chega em casa e à noite ele já viaja. Amanhã começa a turnê do Nordeste. São duas semanas... É, vão ser duas semanas com shows direto. Dessa vez, essa semana, eu não vou. Ele tá indo hoje e eu só vou encontrar com ele domingo. Que aí eu vou pra outra semana. Vou levar falta essa semana. Mas, na outra semana, eu vou estar com ele a semana toda. É, porque eu tô indo pra Vitória. Terça-feira eu vou pra Vitória. Aniversário das minhas sobrinhas. É a Luana, que faz dia 22 de junho. E a Cecília faz dia 29 de junho. E a Cecília tá fazendo 15 anos. E aí, eu vou aproveitar. Tô indo amanhã pra lá. Pra comemorar o aniversário delas. E aí, por isso também que eu não tô indo. Mas, domingo, a gente tá junto de novo. Porque vão ser shows, hein? Tem vários shows.